Rádio Portal da Luz Dourados Matos do Sul Brasil Você ouve agora Vibrações para o Planeta A união dos pensamentos Em um só pensar Vibrações para o Planeta Olá, apresados amigos, apresadas amigas Estamos iniciando mais um momento de Vibrações Crísticas para o Planeta Estou aqui na técnica Luiz Domingues Apresentação de Lene Paulon Vamos dar início com uma prece de gratidão Na voz de Luiz Armando de Freitas Vamos nos deixando envolver pelos sons que começam a invadir o ambiente Não apenas nos envolver, mas permitir que eles também invadam o nosso mundo interior De maneira que consigamos nos desligar, isolar As impressões, as imagens, as sensações acumuladas no dia que vai se aproximando do final Para nos fixarmos no aqui e no agora Reconhecendo a nossa dificuldade de fazê-lo de maneira natural e espontânea Nada melhor do que pensarmos um amigo certo das horas incertas Jesus Talvez recordando-o naqueles eventos mais importantes e impressionantes da sua passagem entre nós Há quase dois mil anos Para que juntos Num só pensamento Num só sentimento Elevemos-nos até os planos superiores da vida Para, uma vez mais, repetir Senhor Deus Nosso Pai Novamente aqui estamos Para, uma vez mais, agradecer por tudo aquilo que nem sempre nos lembramos De reconhecer como importante em nossas vidas E que realmente facilita o nosso trânsito na Terra Nesse momento de grande agitação Agradecer pelo alimento Quando sabemos existirem milhares de pessoas que padecem os horrores da fome De uma forma como nunca talvez venhamos a experimentar Agradecer pela benção do agasalho Pois muitas pessoas Ante as mudanças bruscas e alternâncias inesperadas da temperatura Nem sempre dispõem dos recursos com que se proteger A benção do teto Pois milhares de pessoas precariamente abrigadas Nem sempre dispõem do conforto do lar Para o qual retornaremos daqui a alguns instantes A benção do afeto Pois muitas pessoas passam pela vida Experimentando a solidão de uma forma quase que insuportável A benção da liberdade de expressão Da facilidade de locomoção que nos favorece nessa Terra abençoada Que nos recebe como filhos Pois mão muito longe de nós Existem aqueles que se veem oprimidos Perseguidos Por questões raciais Por questões raciais Políticas Políticas Étnicas Sociais E até religiosas Por tudo isso Senhor Nós te agradecemos Mas especialmente por esse instante Pois Durante alguns momentos isolados Da realidade dura lá de fora Recolheremos imagens Ideias Informações Informações Capazes de nos levar a uma reflexão mais profunda Sobre o sentido da vida E o papel que nos compete desempenhar dentro dela Em seu nome Senhor E de todos nós aqui presentes Pedimos portanto permissão Para iniciar as nossas atividades de hoje Queridos ouvintes da Rádio Portal da Luz Mais uma vez estamos aqui reunidos Eu e o Luiz Para que juntos nós possamos realizar Este trabalho de amor Vibração para o nosso planeta Terra Que neste momento Passa por duras provas E expiação E eu gostaria de colocar Que vocês colocassem água Para ser fluidificada Neste momento Para que possa servir de remédio Para você Para os seus familiares Que a espiritualidade maior Coloque sobre esta água O medicamento necessário Que cada um irá necessitar Retire dos rios Das cachoeiras Dos mares Das florestas Do fluido cósmico universal Coloque sobre esta água Que ela sirva de remédio Para o corpo físico E para a alma Acalmando os nossos corações Aumentando a nossa imunidade E curando também Das dores Das angústias Das dores físicas E de possíveis enfermidades Do nosso corpo físico Hoje Nós do Portal da Luz Temos um grupo Que nós nos reunimos Para realizar reflexões Sobre a nossa existência Confabulamos nossas angústias Refletimos sobre aquilo Que muitas vezes Atrapalham o nosso processo evolutivo E depois recebemos Uma psicografia Em resposta Às nossas reflexões E hoje Eu gostaria de compartilhar Com vocês Uma mensagem Que chegou até nós Após profunda reflexões Que não conseguimos Chegar a um consenso A um ponto A mensagem Veio para nós Entendermos O momento atual Em que estamos Vivenciando E Veio a seguinte Mensagem Que eu quero Compartilhar Com vocês Foi feita O dia 3 de maio Agora De 2020 Então passamos Pela terra De encarnação Em encarnação E não aprendemos A lição Da tolerância Do amor Da plenitude Da alegria Da fé E da certeza Que estamos De passagem Presos A um corpo físico Vaz o que nos serve De instrumentos Para a nossa evolução Vocês indagam O que está acontecendo? É a aceleração Do processo Do despertar E do aprendizado O que está acontecendo É a mudança interna Onde você é obrigado A aprender a lição De casa É preciso mudar Pergunte a você mesmo E a resposta chegará Talvez inicialmente Aconteça a negação Porque mesmo inconsciente Você se compraz No julgamento E naquilo que exigem mudanças E essas mudanças Vêm recheadas De desculpas E teorias Que não é aquilo Que é Porque aquilo Que está escrito Nos livros Nem sempre Está escrito Na sua consciência E você se recusa A ler a sua consciência Negando a verdade Que é tão sua Ah, filhos da luz Acordem Acordem E escutem O que o seu Eu superior Tem para te dizer Verdades do outro Não é a sua verdade Academia Ciência Que estão aí Cairão por terra Porque estão pautadas Nos interesses De poucos E assim A terra Irá se modificando Na medida Em que seus habitantes Iniciarem A pedagogia Do amor Mas A pedagogia Do amor Não somente Para poucos Não somente Para os oprimidos Mas Para todos Inclusive Para aqueles Que oprimem Eles ainda Dormem Na inconsciência Do egoísmo E são Dignos De grande Piedade Pois O lamaçal Do sofrimento Os aguardem Ah Pobres Criaturas Causam Repulso Em suas Almas Acreditem Meus Filhos Vocês Já trilharam Os mesmos Caminhos Benditas Almas Que estão Pagando Os últimos Sétios Das dívidas Na terra Minhas Crianças Amadas Não olhe tudo Com os olhos De carne Os que sofrem As consequências Dos atos Dos seus Algozes Estão rumando Para a luz Para a plenitude Jamais sentida Aqui na terra Em contrapartida Pobres Criaturas De algozes Que dormem Em berço De ouro Imaginam-se Imune De tudo O ceifador Do mundo Os alcançará Pois Aquilo que Criaram Está criado E assim É E assim Será E vocês O que querem Criar? O que fazer? Já dissemos Um dia Crie um mundo De paz Um mundo De amor Um mundo Florido Um mundo De alegria De abundância Para todos De muita luz E saúde Tenham fé Que o que está Criado Assim é E assim Será o futuro Da sua terra Então Você merecerá Habitar A terra Abençoada E assim Será Soria Queridos Ouvintes Da Rádio Portal da Luz Hoje A nossa prece Será proferida Pela nossa Irmã Tatiana Do Centro Espírita Allan Kardec Com a nossa Mente Esvaziada E o coração Pleno Buscando A energia Do amor Que há em cada Um de nós Que nos Concentremos No eu No eu Interior De cada um De nós Nessa centelha Divina Que há em nós E que possamos Doar o amor Esse amor Esse amor Esse amor Que não é só Nosso Que não é só Meu Ou teu Esse amor Que se conecta Com o outro Com os animais Com os vegetais Com os minerais Esse amor Que se conecta Com o vento Esse amor Que se conecta Com a beleza Com a beleza Do céu Com as estrelas A lua E o sol Esse amor Que se conecta Com o solo Na onde pisamos Que esse amor Que se conecta Com a água Que nos banha Nos purifica E nos limpa Que esse amor Esse amor Da centelha divina Que nos faz Ser humanidade Que esse amor Se expanda Saia de nós E que encontre No outro E de mãos dadas Encontra O irmão Na rua Que precisa De um abraço O irmão Na rua Que precisa De um afago Mais adiante Adentre os hospitais E acalenta Acalenta Nossos queridos Que se encontram Enfermos Tristes Solitários E desesperados Que acalenta Os outros irmãos Que estão ali Cuidando deles Os médicos Enfermeiros Auxiliares Limpeza Manutenção Administração Todos que fazem Esse grande sistema Hospitalar Funcionar Em prol Daqueles que necessitam Mais adiante Encontramos Os lares Que estão Em desequilíbrio E que o amor Se faça presente Que o amor Toque o coração De cada um Que ele está E que desse Desequilíbrio Desse conflito Surja Apenas Aprendizados Aprendizados Que Fortalecem Os laços De amor E que a paz E a harmonia Esteja ali Presente Mais adiante Encontramos Aqueles na qual Está a responsabilidade De liderança De governo Que esses Encontrem A sabedoria E a justiça Dentro de cada um Encontrem A sua missão Na qual Se propuseram E que o amor Se faça presente Acima de tudo O amor Ao próximo O amor A humanidade E mais adiante Encontramos Todos nós Seres Seres humanos Falhos Em crescimento E evolução Que cada Consciência Seja tocada Expandida Que cada Consciência Desperte Desperte Para a vida Desperte Para a evolução De todos nós Enfim Agora todos nós Juntos Juntos Com essa energia Que nos cerca Olhem para cima Esse céu Colorido Em tons De azul E verde Laranja E rosa São todas As energias De amor E cura Energias Que estão sendo Doadas A nós Que nós Recebamos Dos nossos Irmãos De outros Planetas De outras Galáxicas Que estão Orando Por nós Que estão Enviando Essa energia De amor A todos nós Que estejamos Abertos Abertos A receber Esse amor E agradecidos E agradecidos Agradecidos Por não estarmos Sós Nesse momento Tão difícil E que nós De cada lugar Que nós estamos De nossas casas Enfim De onde nós Estivermos Somos muito Maiores Do que Essa aparência Física Somos Alma Somos Espíritos Eternos Que todos nós Agora nos Abracemos Abracemos Através De nossas Energias E que nos Sentimos Agora Fortalecidos E equilibrados E que esse amor Não fique Só entre nós Que se espalhem Se espalhem Pelos nossos Bairros Nossas cidades Nosso país Continente Planeta Que esse amor Se espalhe E vire paz Equilíbrio E cura Gratidão 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 Por estar Com nós Gratidão Ao meu querido Irmão Jesus Cristo Gratidão A nossa Mãe Mãe Maria Mãe Terra Gratidão Gratidão Por não Nos deixarmos Sós Por amparar A humanidade Sempre que Necessário Gratidão A vocês Queridos Irmãos Onde quer Que estejam Pelo amor Que nos envolve Gratidão E que a paz E o amor Esteja sempre Com todos Nós Que assim Seja Graças a Deus Que essa energia Que essa energia amorosa Essa energia de paz Possa continuar Conosco E amanhã Estaremos de volta Neste mesmo horário Fiquem na paz Fiquem na luz E até amanhã Fiquem na luz 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 Amém. 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 Você ouviu Vibrações para o Planeta. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Amém.